Olá, pessoas! Eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida e a obra do poeta João Cabral de Melo Neto. Mas primeiro, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. João Cabral de Melo Neto nasceu no Recife em 9 de janeiro de 1920 e faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 9 de outubro de 1999. Para um escritor conhecido como poeta engenheiro, o arquiteto da palavra matemático, seria apenas uma coincidência esse número 9 na vida dele? Passou boa parte da sua infância nos engenhos da família, vivendo na zona rural, tanto é que a zona rural é um elemento presente, é um ambiente presente, muito presente em sua obra. Foi eleito membro da Academia Brasileira no ano de 1968. João Cabral foi um homem múltiplo, também atuou como diplomata, então passou um bom tempo fora do Brasil, vivendo fora do Brasil, inclusive boa parte de sua obra foi premiada também no exterior. E ainda pensando nessa multiplicidade do poeta, ele também contribuiu numa importante pesquisa histórico-documental sobre as navegações espanholas e portuguesas. Então, o seu legado, a sua vasta contribuição, não ficou apenas no âmbito da literatura. Como diplomata, na sua carreira como diplomata, viveu muito tempo na Espanha, principalmente nas cidades de Barcelona e de Sevilha. Inclusive, essas duas cidades são muito recorrentes em boa parte dos livros de poesia do Cabral, sobretudo os que são posteriores a essa atividade diplomática. No ano de 1990, ele recebe o prêmio Camões, o prêmio mais importante de literatura em língua portuguesa. E no ano de sua morte, especulava-se que ele seria um forte candidato a receber o prêmio Nobel de Literatura, mas infelizmente ele veio a óbito antes disso se concretizar. Conhecido como poeta engenheiro ou também como antilírico, João Cabral produziu uma poesia muito marcante, muito conhecida, principalmente por ter sido composta sobre os signos do cálculo, da lapidação e da objetividade. Todo esse conjunto de características da obra do João Cabral fez dele considerado também um poeta hermético. Mas também esse hermetismo seria atribuído ao fato dele também distoar da época da produção poética na qual ele estava inserido, que foi a conhecida geração de 45. Ele fez uma poesia muito mais ligada a si mesmo, muito mais própria, dissonante, que distoava dessa lógica da época. Muito marcada a poesia de João Cabral por uma racionalidade, pela objetividade que eu já havia mencionado, uma linguagem muito rigorosa, muito calculada, econômica ao mesmo tempo também, mas principalmente o que inclusive atribuiu a ele o título de antilírico, que é essa poesia sem sentimentalismos, uma poesia nada emotiva, uma poesia completamente despojada, destituída de excessos de arroubos emotivos ou sentimentais. Apesar desses títulos de poeta engenheiro muito racionalista, como eu falei, toda essa multiplicidade do João Cabral na vida também aparece de certo modo na obra. Há certos assentos, há certas forças que se vislumbram nessa poesia. Por exemplo, no seu primeiro livro, O Pedra do Sono, há um caráter surrealista muito forte, que inclusive distoa não só da sua época, mas depois no conjunto da obra do João Cabral, distoa de tudo que ele fez depois. Aí no seu terceiro livro, intitulado Engenheiro, é que se começa a vislumbrar um projeto de poesia que é construída, que precisa de um projeto, que precisa toda de um cálculo, mas começa a aparecer. Vai se concretizar de fato essa engenharia nos livros seguintes. Inclusive esse livro também, esse título que atribui a ele, o apelido, a alcunha de poeta engenheiro. Agora no livro, Psicologia da Composição com a Fábula de Anfion e Antiode, é que de fato a gente percebe que essa poesia parte de um projeto matemático, ela é matematicamente calculada, pensada, planejada. Inclusive no poema Antiode, que está dentro desse livro, ele recebe como título, subtítulo, ou contra a poesia dita profunda, justamente para negar isso que o senso comum atribui facilmente ao lirismo da poesia, que é a questão do sentimento. É muito importante reforçar aqui e frisar aqui que o fato do João Cabral ter recebido esse título de Anti Lírico, está vinculado ao fato da poesia dele não ser declaradamente emocional e sentimental. Mas é uma poesia que traz reflexões e que traz um olhar que não se desprende de uma subjetividade lírica, mas é uma subjetividade lírica concebida de outra forma, contra essas profundidades herdeiras, herdadas do romantismo. Ao propor uma poesia matematicamente pensada, calculada, o João Cabral traz, evidencia na sua obra, um dos temas mais comuns, mais recorrentes da sua produção, que é a reflexão sobre o próprio fazer poético. Então, nesse sentido, nós temos uma poesia que se volta muito atentamente, muito cuidadosamente, para o próprio labor poético, para o trabalho do poeta com a poesia. Esse é, inclusive, um caráter metalinguístico, metapoético da sua obra, da sua poética. E, interessante, ainda pensando nessa multiplicidade do autor, nós temos também a obra Museu de Tudo, que distoa também desse projeto, primeiramente distoa desse projeto, muito matemático, muito calculado, muito finamente pensado. E nós temos também o Tríptico do Rio, a crítica, tem uma crítica especializada que vai chamar de Tríptico do Rio, que são os três livros que vão se debruçar mais sobre a figura do Rio, do Rio Capibaribe, principalmente, que são as obras Cão Sem Plumas, O Cão Sem Plumas, O Rio e O Morte e Vida Severina. Já os outros livros perpassam, em geral, por temas que envolvem o Nordeste, a sua terra natal e também alguns lugares da Espanha, ligados, inclusive, à sua estadia nesse país como diplomata. Há análises? O João Cabral é muito estudado na academia, por periódicos, artigos que são publicados sobre ele em periódicos, em revistas especializadas, enfim. E há pesquisas que tentam listar, que tentam fazer uma espécie de inventário das palavras mais recorrentes na poesia desse escritor. cana, pedra, osso, deserto, por exemplo, faca, lâmina, corte. Essas palavras costumam ser recorrentes na poesia dele, que para além de ficar só numa análise formalista, muito presa à contação de palavras apenas, aponta para um olhar sobre essa poesia que é muito claro e específico por se tratar de uma poesia muito palpável, muito concreta. É a poesia do concreto, é a poesia das coisas tangíveis. Mas apesar de toda essa clareza, de toda essa concretude, dessa coisa de ir direto ao ponto que a poesia do João Cabral de Melo Neto tem, que inclusive permitiu atribuir a ele uma pecha de antilírico, o que eu acho, de certa forma, que talvez não condiza muito, não condiga muito a realidade desse poeta, é que ele tem uma faceta também que traz muitas reflexões, muitas discussões de caráter social. A temática social foi muito forte, foi uma força mesmo que operou dentro dessa poesia. Porque é claro que encarando mesmo a vida, um mundo concreto, tangível e sólido, fica muito evidente diante dos nossos olhos e como ficou nítido diante dos olhos do poeta, como a nossa realidade é cruel, é esmagadora, a condição humana é uma condição que filosoficamente suscita muitas reflexões de cunho pessimista, de caráter pessimista, por conta da finitude e dos paliativos que a gente cria para lidar com essas verdades que nos machucam e tudo isso acaba sendo agravado por uma lógica exploratória, por uma ambição desmedida e desenfreada operada pelo capitalismo. Então o autor também, ele alia essas duas forças que abatem a nossa existência, que abatem a vida humana, que comprometem a nossa realidade, que é a questão da nossa própria condição e a gente dar conta disso, a gente saber disso, a gente tem consenso de que a nossa condição é vaga, é lacunar e finita. Isso tudo potencializado por um sistema que não ameniza as nossas misérias, que não ameniza as nossas aflições, muito mais as instiga. Eu vou ler um poema do João Cabral que ilustra toda essa concisão da linguagem, de como o fazer poético, de forma muito metafórica, alegórica, também pensando o social, até a função social do poeta, aparecem nesse texto. Foi muito difícil fazer essa curadoria porque o João Cabral teve uma produção muito vasta, poemas muito dignos de serem lidos e comentados, mas esse ilustra, esse eu escolhi porque ele ilustra muito bem, tanto a questão metapoética, quanto a questão do poeta, metaforicamente falando, sendo uma figura social, exercendo um trabalho social, ele acaba criando redes, tecendo redes entre os seus leitores, entre as pessoas que vão tendo contato com essa poesia. O título do poema é Tecendo Amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanha esse grito que ele, e o lance a outro, de um outro galo que apanha o grito que um galo antes, e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E nessa parte agora, já finalizando a nossa aula, convém citar algumas obras mais notáveis do João Cabral de Melo Neto. Algumas não estão nessa lista, mas ele produziu muito mais do que isso, algumas já foram mencionadas anteriormente, mas serão retomadas dada a importância de estreia, ou de ideia, de pensamento que inaugura, acompanhados de seus anos de publicação. O primeiro é A Pedra do Sono, de 1942. O segundo é Os Três Mal-Amados, de 1943. Inclusive, ele faz um intertexto, uma releitura com o poema Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. O terceiro é O Engenheiro, do ano de 1945. Outro livro importante é O Psicologia da Composição, com a Fábula de Anfion e Antioide, do ano de 1947. Outro também importante é O Cão Sem Plumas, do ano de 1950. A outra obra importante, que inclusive faz parte do tríptico do Rio, é O Rio, de 1953. Depois nós temos Morte e Vida Severina, de 1955. Essa talvez seja a obra mais conhecida do João Cabral, por ter sido adaptada para o cinema, para a televisão, musicalmente. E, finalmente, Educação pela Pedra, do ano de 1966. Bem, gente, isso aqui foi um pouco sobre a vida e a obra desse poeta tão importante para a nossa literatura, tão notável, o João Cabral de Melo Neto. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, compartilhem com amigos, compartilhem com as outras pessoas. Se quiserem saber um pouco mais sobre esse tema, acesse aqui os links na descrição. Acompanhe-nos também nas redes sociais, no podcast. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção. Até a próxima!